Quando o Marquinhos e a Fê me convidaram, eu falei assim, porque eu não sei, eu trabalho na Rádio Unicinos FM, eu sou jornalista, mas eu vim falar pra vocês de fazer o que se gosta. E eu faço atualmente o que eu gosto, eu trabalho em rádio, eu trabalho com voz, eu achei por muito tempo que não era possível, assim, eu realmente fazer o que eu gostava, porque eu sempre quis trabalhar em rádio, e eu achava, mas será possível que eu vou conseguir fazer isso, né? E eu desde pequena sempre fui bem gritona e bem falante, e até as pessoas falavam pra mim, ah, fala mais baixo e tal, né? Uma coisa que eu acho que eu ainda não aprendi hoje em dia ainda, ainda falo alto, mas aí meu pai brincava comigo, dizia que eu era, tipo, eu era uma caturrita. Lembra, pai? Uma gralha. Isso sim, né? Mas uma forma de educar, né? Porque ninguém merece uma criança gritona, né? E aí eu fui, eu comecei a pensar que, na realidade, eu trabalho, eu brinco com voz desde cedo. E eu sempre gostei muito de música, eu amo música, assim, e pena que eu não tenho o dom de cantar, mas música é uma coisa que sempre me acompanhou, eu gosto muito. Depois, mais tarde, eu troquei de colégio e aí eu voltei a fazer coral, voltei a cantar, e fiquei um bom tempo fazendo isso, acho que fiquei uns, mais alguns três anos ou quatro. Então, de uma certa forma, eu já tava meio que trabalhando com minha voz, brincando com a minha voz, testando o meu grave, como é que era uma voz mais grave, como é que era uma voz mais aguda. Então, eu já tava brincando um pouco com isso, né? Pra ver como a voz, ela vai, como ela é importante pra mim, assim, na minha vida. Meu pai ouve muito rádio e eu cresci muito com isso, assim, os meus tios gostam de rádio, meu avô gostava de rádio. Então, eu sempre ouvi rádio desde pequena, tanto rádio AM, de notícias, quanto rádio FM, numa época que existia essa divisão, né? Hoje em dia não existe mais isso, não existe mais. E eu achava que eu me encaixava no jornalismo, então, e que talvez seria uma coisa legal pra mim, mas eu queria fazer jornalismo, eu achava aquilo bonito, eu achava que era social. Eu ainda acho, hoje em dia, apesar das coisas estarem mudando muito, mas ela até que tinha razão, porque se a gente for ver, o jornalismo como a gente conhece, vai morrer, tá morrendo. E quem é jornalista, e tem alguns aqui, né, sabe disso, né? A gente tá no meio desse turbilhão, assim, e a gente vai ter que se acostumar com essa mudança e mudar junto. Só que, antes de chegar aí a trabalhar com jornalismo, eu passei um bom tempo fazendo o que eu não gostava. Eu precisava pagar, enfim, as disciplinas do jornalismo, claro, moro em casa até hoje, enfim, os meus pais me davam todo o suporte, mas, enfim, os meus pais pagaram ali toda a minha escola, mas depois a universidade, então, foi comigo, né? E aí eu trabalhei em escritórios, em trabalhos mais administrativos, e eu odiava. Chegava em casa chorando, assim, tipo, o que que eu tô fazendo? E eu pensava mais, eu preciso pagar, enfim, de alguma forma, né? A minha faculdade. Então, assim, ó, empregos chatérrimos. Eu odiava, eu não combinava com... E até hoje eu acho que eu não combino com o ambiente corporativo. Ah! Pulei um slide. E até hoje eu acho que eu não combino com o ambiente corporativo, não tem nada a ver comigo, e eu ficava lá, super tolida naquele espaço. espaço. Mas, e assim, eu fiquei por cinco ou seis anos trabalhando em coisas mais administrativas. Até que lá, um belo dia, me demitiram do emprego. E aí eu fiquei sabendo que estavam fazendo seleção pra rádio e TV Unicinos. Eu pensei, ó, tô aqui desempregada e tal. E trabalhar em rádio sempre foi um sonho pra mim. Eu sempre me peguei pensando, poxa, como ia ser legal se eu pudesse trabalhar em rádio, se eu pudesse trabalhar com música. Olha que bacana. Eu sempre tive esse pensamento, assim, foi uma coisa bem recorrente. Eu falei assim, é, que eu sou a mesma coisa. Toquei o foda-se. Eu vou tentar. E aí me chamaram pra trabalhar na rádio Unicinos. E eu fiquei muito feliz, assim, porque, pô, é minha oportunidade agora, né? Então, tipo, vou poder trabalhar. É engraçado porque eu talvez nem deveria estar lá. Porque, ó, uns anos depois, uma amiga que trabalhava na época comigo lá, me contar o seguinte, bah, agora que já passou um tempo, eu vou te falar uma coisa. Não era pra ser tu. Eu, como assim? Então, o meu chefe, na época, fez, enfim, entrevista comigo e tal, individual, como eu fiz com todas as pessoas. E aí, tá, me chamaram, fui lá, ajeitei tudo. Cheguei no primeiro dia de trabalho, tô eu lá na redação, lá, quietinha, meu meu dia de trabalho. Ele chega na porta, daí ele diz, oi. Daí ele virou as costas e foi embora. Eu pensei, eu acho que não se impressou muito comigo. Minha colega disse que ele chegou no estúdio onde ela tava e falou assim, quem é aquela guria que tava na redação, hein? Daí ela disse, estagiária nova? Daí ele falou, estagiária nova? Mas não foi essa guria que eu chamei. Daí, não? Foi ela mesmo. Daí ele, não, cara, não foi essa guria que eu chamei, meu, me enganei. Ele ficou meio assim e tal, tipo, agora não tem mais como voltar atrás, né? Deixa a guria lá, sentada. Como ele costuma dizer até hoje, foi o erro mais acertado. Ele sempre brinca porque, no fim, poderia ter sido uma grande porcaria, né? Podia ter sido péssima estagiária, podia ter feito tudo errado e tal. E, no fim, ele acertou, assim, por sorte dele, né? Porque poderia ter sido uma coisa trágica. E aí, tipo, eu entrei numa quinta-feira trabalhando lá no dia 27 de novembro de 2007, um dia depois do meu aniversário. Eu entrei numa quinta e no sábado eu já tava no ar, ao vivo, fazendo uma cobertura de vestibular, assim. Então, eu tava muito afim de trabalhar. Esses dois anos de aprendizado, pra mim, foram muito importantes. Eu tô lá desde então. Eu fiquei um ano fora só, trabalho de segunda a sexta, todo esse tempo ao vivo, todos os dias no ar ao vivo. E, normalmente, em programas focados em entrevistar pessoas. E, em todo esse tempo, tem sido muito bom pra mim, porque eu tenho conhecido pessoas, eu tenho conhecido histórias e eu tenho me encantado com as histórias das pessoas, com o que as pessoas trazem, mas também me desencantado um pouco com a humanidade ao mesmo tempo. Mas, é sempre uma troca muito bacana. A gente aprende muito, assim, né? A voz é uma coisa tão marcante. E quem trabalha com voz sabe isso. E quem é famosão com voz, trabalha com voz, trabalha com voz, é famosão, muitas vezes, o cara não é mais o cara, né? O cara é a voz. Quando eu entro no estúdio, se eu não tô bem, eu penso, tá, então agora eu vou ter que mudar a chave e eu vou ter que ser uma fingidora, né? Tipo, que nem Fernando Pessoa, roubando um pouquinho Fernando Pessoa, vou ser uma fingidora. Então, eu vou fingir que eu não tô chateada, eu vou fingir que eu não tô pé da cara, que eu não briguei com ninguém, eu vou fingir, vou esquecer tudo isso e eu vou entrar e vou ser outra pessoa. Porque, tipo, claro, tu tem que ser tu, entendeu? Ali, trabalhando com voz, trabalhando todo dia, comunicando, mas se tu não estiver bem, tu tem que parecer que tá bem. Então, pra quem trabalha com voz, acho que isso é muito importante. Tu tem que parecer que tá bem, por mais que tu esteja muito triste, mas... Porque a voz, ela é emoção. Então, a voz, ela denota muito o que tu tá sentindo. Se tu não estiver olhando a pessoa e estiver só ouvindo a voz da pessoa, e tu ficar ali analisando atentamente, tu consegue perceber. Se a pessoa... Tu consegue perceber desânimo, tu consegue perceber tristeza, tu consegue perceber se a pessoa tá infeliz, se ela tá com medo. Então, a voz é emoção, é o que a gente passa. Essa coisa de, ah, será que eu tenho voz pra trabalhar em rádio? Não existe isso. Não existe voz ruim. Existe a tua personalidade. Voltar. Então, vamos lá. Eu sou Camila Queu e eu chutei o balde. Aplausos 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 Aplausos